Olá, o MTCS TV está começando e a nossa programação é dedicada a você, que tem uma qualidade de vida como prioridade. Você sabia que além de ações de cultura, o SESC Mato Grosso oferece serviços de lazer para auxiliar e manter a saúde do seu corpo em dia? Isso mesmo! Algumas de nossas unidades contam com aulas e ações de incentivo ao desenvolvimento físico esportivo. E para começar o programa de hoje, vamos aprender alguns movimentos de uma prática milenar chamada Yoga? Confira agora no Mova-se! Namastê, gente! Esse é o programa Mova-se. Hoje a gente vai ter uma aula de Yoga. Eu sou a professora Amanda e hoje a gente vai ter uma aula com o tema de Yoga para todos. É uma aula super simples que qualquer pessoa pode executar. Rô, você já pratica Yoga? Então essa aula é para você também. Vamos dar início, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é uma conscientização desse corpo. Então, você vai soltar os braços, deixa a perna um pouco semi-aberta. Isso! Olha para frente, vai fechando os olhos, respira profundo, solta devagar. E vai liberando, vai tomando consciência desse corpo, vai sentindo aquilo que você, como você está agora. Isso! Vai trazendo as mãos ao peito em formato de oração, com um momento de prece e introspecção, onde você faz os seus agradecimentos do dia, seus pedidos. Aos poucos, vai subindo, levando essas palmas juntas lá para cima, estende, 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 estica. E aos poucos, retorna ao peito e repita mais uma vez isso. E aos poucos, retorna ao peito, solta os braços. Novamente. Eleva somente o braço direito, traga lá em cima, apontado para o teto. Isso! Primeiro você foca nesse movimento. estender, crescer, 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 apontando para o céu. E agora, aos poucos, você vai inclinando lateralmente o corpo, fazendo uma semi-lua. Fica um pouquinho, foca na respiração, sente essa abertura lateral das costelas. Aos poucos, retorna. Compara um lado com o outro. E vai se preparando para executar a mesma coisa para o outro lado. Cresce, 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 puxou. E aos poucos, inclinando. Mas muito mais que inclinar, você também foca em estender esse braço quando você inclina. Respira profundo. Sente a respiração lateralmente. Fica só mais um pouquinho. E retorna. E retorna. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Vamos fazer a árvore. Vamos aos poucos, tá? Construindo essa árvore. Primeira coisa, joga todo o peso para o lado direito. Isso. Aos poucos, vai trazendo o pé esquerdo próximo das pernas, subindo, subindo, subindo. Veja até onde você alcança. Não precisa ser tão alto. Pode ser mais baixo também, se você não tiver o equilíbrio tão bom. Olha para frente. Mãos você pode deixar tocando o peito ou estendê-la para cima. Você escolhe. Fica um pouquinho. Essa postura gera um pouquinho de instabilidade. Mas já já a gente retorna. Normalmente você fica até sentir que vai e aí você troca. Aos poucos, retorna o pé. Solta os braços. Faz um joguinho de corpo. Isso. Compara um lado com o outro. E vamos repetir tudo para o outro lado novamente. Agora, joga o peso para a perna esquerda. Vai trazendo direita próxima. Vai subindo, subindo, subindo. Traz as mãos ao peito. E olha para o horizonte. Aos poucos. E sem pressa. Vai desfazendo. Solta a perna. Solta os braços. E vai se percebendo como você vai ficando durante essa prática. Aos poucos. Mantendo o alinhamento da coluna. Você vai inclinar o tronco para frente. Mas sem perder o alinhamento da coluna ainda. Vai descendo, inclinando o tronco para frente. Isso. Veja até onde você alcança sem perder esse alinhamento. Ficou. E agora, você vai soltando coluna, cervical, cabeça. E você vai tocando até onde você alcança o mais distante possível. Pode ser a ponta dos dedos. Pode ser o chão. Pode ser a canela. Pode ser os tornozelos. E até as batatas das pernas. Isso. Fica só um pouquinho aí. Sente essa postura. E também sente esse soltar. Solta a cabeça. Solta os braços. Isso. Aos poucos. A gente vai preparando para o cachorro olhando para baixo. Vai fazendo um caminho de mão. Em direção ao chão. É o V invertido. Pode vir um pouquinho mais as mãos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ok. Aqui existem variações. Se você consegue tocar, calcanhar no chão, você toca. Se não, pode deixar a semi levantada. Se você consegue deixar as pernas esticadas, você deixa esticada. Se não, pode deixar a semi dobrada. Abre um pouquinho mais os braços. Está na mesma direção que os pés. As mãos. Separo. Isso. Solta a cabeça. Solta. E solta. Percebendo essa postura. E sem pressa, você vai se preparando para a prancha. Vai indo o caminho de mão para frente. Abaixa um pouco mais o quadril. E olha para frente. Abaixa um pouquinho mais o quadril. Isso. Vai em direção ao chão. Solta os braços. Traz as duas mãos juntas. E a testa repousa sobre as mãos. Pés. Tornozelos apontados para dentro. Ponta dos pés para fora. Postura do crocodilo. Pode deixar as pernas um pouquinho mais afastadas. Isso. Postura do crocodilo. Relaxa. Sente o sol. Sente essa postura. Perceba aquilo que você precisa soltar ainda. E descansa um pouquinho. Essa postura a gente vai preparando para a cobra. Então, aos poucos, a gente vai desfazendo. Junta um pouco mais as pernas. Deixa ela neutra. Isso. Mais um pouco juntas mesmo. Traz as mãos próximas, as últimas costelas. Fecha o cotovelos. Fecha escápulas. Olha para frente primeiro. Vai se preparando. E aos poucos, vai tirando um pouquinho do ombro, um pouquinho do peito. Do chão. Isso. Isso. Aqui está bom. E olha para cima. Ok. Aqui a gente trabalha com segurança. A gente não faz aquela cobra que vai puxando, empurrando o chão. Aqui a gente trabalha com um movimento onde todos podem executar sem machucar. Ok. Aos poucos, desfaz. Retorna. De volta, descansar. Isso. E para compensar essa postura, a gente faz a criança. Você pode ir, aos poucos, se colocando na postura de quatro apoios. Desfaz. Isso. Vem um pouquinho mais para frente. Senta sobre os calcanhares. E desliza as mãos sobre o chão, tocando a testa sobre o solo. Isso. Veja até onde você alcança. Descansa na criança. Só uma postura para compensar essa postura da cobra que a gente acabou de executar. Fica só mais um pouquinho. Respira profundo. Sente a abertura das costelas. Sente também a respiração lá nas costas. Isso. Ok. Aos poucos, vai desfazendo tudo isso. Volta em quatro apoios. E vai se posicionando na postura sentada, com as pernas esticadas lá na frente. Sentada, com as pernas esticadas lá na frente. Isso. Deixa as mãos um pouco sobre as coxas. Olha para frente. Ajeita a coluna, ombros para trás, peitoral para frente. Isso. E a gente vai se preparando para a pinça. Então, nesse momento, igual a gente executou agora há pouco, a primeira coisa que a gente foca é na postura da coluna. Então, mantém o tronco ereto. Inclina o tronco para frente. Vai deslizando as mãos sobre as pernas. Veja até onde você alcança o mais distante. Parou aí. Agora você viu que você chegou no seu ponto limite. Agora você solta, solta a coluna, solta a cervical, solta a cabeça. E veja até onde você alcança o mais distante possível. Isso. Solta a cabeça, solta. A pinça a gente fica um pouquinho mais. Então, fica aí. Saboreando essa postura. Só por mais alguns instantes. E aos poucos, calma ainda. Instruções para retorno. Desenrola a coluna. Desenrola o pescoço, cabeça. Vai se deitando de barriga para cima. Pernas esticadas. Vai dobrando os joelhos próximos. Um pouquinho mais. Aí. Ótimo. Mãos tocando o solo. A gente vai fazer a meia ponte. Aos poucos, você vai tirando o quadril do chão. Vai tirando. Isso. Fica um pouquinho. Essa é uma invertida muito segura que qualquer pessoa pode executar sem contraindicações. Só mais um pouquinho. Se você se sente desconforto logo, você pode retornar. Se não, fica um pouquinho mais. Retorna. Isso. Junta as duas pernas. Traga próximo ao abdômen. Abraça um pouquinho essas pernas. Alonga um pouquinho a coluna. Isso. Volta os pés sobre o solo. E vai focando no que eu vou dizer agora. Abre os braços em formato de Cristo. Braços separados. Isso. Junta as duas pernas novamente. Traga próximo ao peito. E aos poucos vai caindo para o lado esquerdo. E olhando para o lado direito. Acima do ombro direito. Isso. Fica um pouquinho aí. Essa é uma torção. Deitada. Aos poucos. Retorna a cabeça. Retorna pernas. Fica um pouquinho aí. Zerou. Compara os lados. E vai repetindo para o outro lado. A mesma coisa. As pernas caem para o lado direito. Olhar no sentido esquerdo. Aos poucos. E sem pressa. Retorna a cabeça. Retorna pernas. Solta as pernas. Desliza sobre o chão. Estende. Traga os braços próximos ao corpo. Deixa só um pouquinho separado. Isso. Fecha os olhos. Que a gente vai para o relaxamento. A postura do Shavasana. Então esse momento que você vai fechando os olhos. Vai olhando para dentro. E vai se percebendo. Tudo isso que a gente acabou de executar. Então vai relaxando a cabeça. Vai relaxando a testa. Vai relaxando os semblantes da face. Relaxa olhos. Nariz. Bochechas. Solta um pouquinho o queixo. Relaxa pescoço. Ombros. Braços. Antebraços. Punhos. E os dedos das mãos. Relaxa glúteos. Pernas. Pernas. Calcanhares. E vai soltando. E aí você pode ficar na sua casa um pouco mais aí. Então gente. Essa foi a aula de hoje. Esse é o programa Mova-se. Namastê. A expressão Namastê é uma saudação originária do sânscrito. Que literalmente significa curva-me perante a ti. E é feita assim com as mãos unidas. E você? Você interessou pela prática de yoga? O Sesc Mato Grosso oferece essas e outras práticas na unidade Sesc Equilíbrio. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Voltamos. E no programa de hoje você já conferiu uma prática super relaxante de yoga. E agora está na hora de chamar o vovô e a vovó para a sala. E convidá-los para entrar na ginga da capoeira. Isso mesmo. Logo em seguida você conhece um pouco sobre a aula de ritmos. Uma alternativa muito divertida para se movimentar. Olá. Eu sou o professor Rivaldo. O professor de capoeira. E hoje a gente vai fazer uma aulinha rapidinha de capoeira. Para vocês entenderem o que é a capoeira angola. Vamos começar com alongamento. Abre a base. Estica o braço direito. Mão no quadril. E vamos alongar levemente. Segura. Volta. Vamos trocar os braços. Desce. Volta. Outro lado. Outro lado. Lembrando que a gente tem que fazer isso aí no mínimo seis vezes. Seis repetições. Ok? Volta. Vou girar para o meu lado direito. Vou segurar na base do joelho. Estico. Volto. Giro. E troco de base. Seis repetições. Ok? Volto. Vou fechar as duas bases. Ok? Vou descer levemente. Relaxo. Trabalho a minha respiração. Respirando pelo nariz. E soltando pela boca. Isso. Volta levemente. Segurando na base da coxa. Ok? O alongamento é muito importante. Esse aqui é o essencial para você fazer a prática da capoeira. Sobe. Respira. E troca de base. Ok? Agora a gente vai trabalhar a ginga. O que é a ginga? A ginga é o primeiro passo que você vai aprender na capoeira. Algumas pessoas falam que é dança. Mas isso aqui é uma base de defesa. Qual que é a base? Sempre vai ser essa base aqui. O pé flexionado. O pé flexionado. Joelho semi flexionado. E o cotovelo protegendo o seu rosto. Ok? Essa aqui é uma base diagonal. Base de paralela. Ginga. Base de paralela. Ginga. Essa capoeira é extremamente necessária para você adquirir força na base. Base flexionada. Ginga. Ginga. Ok? Base de ginga. Agora a gente vai trabalhar a expressão corporal. Vamos lá. Balança. Ginga. Ginga. Aprendeu a ginga? Vamos fazer a expressão corporal. Muita gente chama de negaça. Por que negaça? Porque você vai negar um golpe. Ao invés de eu fazer esse golpe, eu vou negar-se-á. Negar-se-á é só isso aqui. Simplesmente negar o golpe. Ginga. Negaça. E esse estilo de capoeira, qualquer pessoa pode praticar. Tá? Ginga. Negaça. Agora vamos fazer um golpe da capoeira. Também. A meia lua de frente. A gente vai trabalhar equilíbrio e concentração. Ok? Não precisa levantar a perna muito alto. Só isso. Ok? Ginga. Meia lua de frente. É muito importante você falar o nome do golpe. Para quê? Memorizar. Ok? Vamos trabalhar isso na capoeira também. Ginga. Eu dei um passo. Meia lua de frente. Ginga. Dei um passo. Meia lua de frente. Sempre trabalhando o equilíbrio. Tá? Meia lua de frente. Ok? Agora a gente vai fazer a esquiva. que também é um exercício muito bom de fortalecimento. Ok? Esquiva lateral. Abro a base. Abro a base. Sento na base. E volto. Não precisa descer muito. Tá? Aqui você vai trabalhar o fortalecimento das pernas. Base. De paralela. Desço. Ok? Base. 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 Agora eu vou fazer a negaça, a meia lua de frente e a esquiva. Tá ok? Negaça. Meia lua de frente. Trabalhando o equilíbrio. Meia lua de frente. Esquiva. Movimentos leves. Esquiva. Bem. Bem suave, ó. Ó, ginga. Bem suave. Ok? Muito obrigado. E esse foi o programa Movas. Pratique capoeira angola. Até a próxima. Olá, meu nome é Roana. Eu sou professora de ritmos. E hoje eu vim aqui dizer pra vocês o porquê de fazer a aula de ritmos pode trazer pra você um melhor movimento pra sua vida. Porque ela te proporciona flexibilidade ao corpo. Porque ela pode te trazer benefícios à saúde. Ela evita ansiedade, ela evita você ter momentos mais tensos. Você vai perceber que no seu dia a dia o seu corpo vai estar mais leve, vai estar mais solto. Você não vai ter mais aquelas dores musculares que a gente costuma sentir ao acordar. Tudo isso vai ser resolvido com a aula de ritmos. A aula de ritmos é composta de 50, 30 minutos. É aconselhável se fazer pelo menos duas vezes por semana pra que você tenha benefícios pro seu corpo. Ajudando na sua respiração, ajudando nos seus movimentos diários, ajudando você a ter mais vida saudável. Esse foi mais um Mova-se e as minhas dicas pra aulas de ritmos. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam estar compartilhando com a gente mais momentos como esse. Muito obrigada e até mais. O programa de hoje foi um Mova-se e as minhas dicas. A gente foi bem equilibrado, não acham? Te fez relaxar, gingar, dançar. E se você se interessou por alguma dessas práticas, acesse as nossas redes sociais. Você encontra essas e outras atividades em nossas unidades. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau! Tchau!